Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim mostrar aqui todos os detalhes e como participar da promoção que veio para substituir o impulso ou o boost do Kuai, pessoal. A promoção do TikTok. A gente sabe que o TikTok é o que começou esse negócio de aplicativos de renda extra que pagam muito bem. O TikTok é o que melhor paga de todos. Então, o TikTok veio aí também para bater de frente nessa questão de convite de usuários antigos batendo de frente total com o boost ou o impulso do Kuai. Então, vamos lá, pessoal. Mostrar para vocês aqui. Gostaria de convidar também vocês para se inscreverem no canal, quem não for inscrito, deixar um like no vídeo e, claro, participar dos nossos grupos de WhatsApp porque, inclusive, foi através do grupo do Telegram que eu fiquei sabendo dessa promoção. Acho que para a maioria das pessoas ela não vem automaticamente. Veio para algumas pessoas, aí o TikTok deixa as pessoas que receberam convidarem outras. No meu caso, não chegou para mim automaticamente. Eu tive que ser convidado, tive que clicar no link de convite de uma pessoa que tinha deixado ali no Telegram. E aí fui lá, entrei e agora estou participando dessa promoção, pessoal. Vale muito a pena e acredito que para a maioria das pessoas é só sendo convidado mesmo que essa promoção vai aparecer. Vamos lá no TikTok, na moeda dourada. E olha só, pessoal. Convide 12 amigos e ganhe até R$15,00 por cada convite. Ganhe agora. Como vocês podem ver, essa promoção bate de frente completamente com aquela promoção do impulso do Kuai. Diz aqui, ganhe pelo menos R$2,00 pelo seu sétimo convite ou R$15,00 se for um novo inscrito. Pessoal, vale muito a pena. Realmente o negócio está valendo a pena demais. E é para convidar, ficar reconvidando pessoas antigas, usuários antigos, usuários existentes. Pessoas que já tem o TikTok, você fica reconvidando elas. Vale muito a pena. Vou até mostrar como é a tela do convidado aqui. Olha só, até abrir um presente aqui, acabei de ganhar R$2,00 por convidar um usuário existente. Muito massa isso. Muito show. Abrir o próximo. Olha só. Muito legal mesmo conseguir convidar as pessoas. E vou até mostrar também, antes de mostrar a tela de convidado, vou mostrar como é que fica. Olha, fica bem separado aqui no seu histórico de transações. 12 super recompensas por convite, convidou um usuário existente. E no caso aqui, 12 super recompensas por convite, convidado como usuário existente. Para vocês verem, pessoal, não estava nessa promoção até ser convidado por uma pessoa que deixou lá o link no Telegram. Nem sabia dessa promoção, mas aí entrei. Tudo certo. Estou participando. Está, enfim, 100% aqui por enquanto. Está show. Então, pessoal, essa aqui é a tela de quando você é convidado. Só você clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado também. Aí você vai chegar nessa tela aqui. Ganhe recompensas em dinheiro de ir até com o convite de receber a internet. No caso, a pessoa está te convidando e você ganha, como a gente mostrou agora há pouco, entre R$2,00 e R$15,00. Pela questão de ser usuário antigo, usuário já existente. E aí é só apertar no ganhe agora mesmo, que se você já tiver com o TikTok instalado, você vai ser redirecionado para o próprio TikTok e vai abrir aquela tela ali de essa aqui. Convide 12 amigos e ganhe até R$15,00 por convite. Então, vamos terminar de abrir aí os convites, que é muito massa, muito show mesmo esse negócio de convidar pessoas que já existem. Nesse aqui, ganhei um pouco menos. Ganhei R$0,31. Como vocês podem ver, tem convite que é abaixo de R$2,00, apesar de eles não falarem isso. Ganhei R$1,00 por um convite aqui e agora sim, está a partir do oitavo agora, tem até 12 convites. Não sei ainda se esse é um ciclo eterno de 1 até 12, se vai ficar realmente renovando toda hora de 1 até 12, mas acredito que vai. Acredito que é um ciclo eterno e deve ser dessa forma bem superior ao impulso ou boost do Quai. Então é isso aí, pessoal. Muito massa convidar pessoas que já são usuários existentes, usuários antigos. Muito legal conseguir ganhar dinheiro com isso. Espero que vocês tenham bons ganhos também e estamos sempre acompanhando todas as novidades do dinheiro virtual. Estou deixando o link aqui no comentário fixado para você poder entrar nessa promoção também. Então é isso aí. Valeu, brigadão, um grande abraço.